Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, hoje, meio de semana, o programa Vejão Só vai tentar responder a uma angustiada pergunta de uma telespectadora que foi abandonada pelo marido. Diz ela que foi trocada por outra mulher, o marido foi embora e abandonou-a com os filhos. A pergunta dela é a seguinte, ela pode considerar o casamento acabado, já que ele já está com outra mulher, constituindo outra família, etc., ou ela deve lutar pela reconstrução do casamento? Na verdade, pela pergunta que ela nos enviou, ela espera poder lutar pelo casamento e reconstituí-lo, só que tem um detalhe, ela não sabe como fazer isso. Então, o que nós vamos fazer é responder a duas perguntas no mínimo. Primeiro, ela deve continuar considerando-se casada e lutando pelo seu casamento, para que o marido volte para casa? Nesse caso, como ela deve fazer isso? Quais são as armas que ela deve usar e quais são as providências que ela vai tomar? Porque simplesmente dizer, não, ora e entrega para Deus, isso não é conselho que se dê. Afinal de contas, que tipos de atitudes concretas ela deve tomar para reconstituir o seu casamento? E, caso a resposta seja, não, ele foi embora, o pecado é dele, esquece, ele já está em outra, você faz o quê? Pode partir para outra? Deve manter-se solteira, sem ninguém? Que tipo de atitude ela pode tomar em relação às propostas que certamente ela vai receber, inclusive na igreja que ela frequenta? Enfim, que conselhos você daria para essa esposa que, nesse momento, não sabe o que fazer em relação ao seu casamento, já que o marido foi embora com outra mulher? E qual a base que você usa para as respostas que você vai dar? Hein? Está no ar? Ou vejam só? Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, voltamos com o programa Vejam Só, depois das férias aí da produção, e já voltamos com um tema quente, atual, muito comum e extremamente importante, como lidar com uma situação tão difícil como essa que a gente vai discutir aqui, tá bom? Para conversar sobre esse assunto, nós temos a pastora Carolina Rios, da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá na Praia Grande, no litoral paulista. Seja muito bem-vinda, pastora Carolina, paz e graça, tudo bem? Tudo bem, pastor e professor, né? Já fui sua aluna com muito prazer. E hoje estamos aqui para debater, conversar um pouco, né? Esclarecer em cima da Palavra de Deus. Eu estou ali na Praia Grande, trabalhando, né? Já há algum tempo, há três anos mais ou menos, eu estou ali na Avenida Presidente Kennedy, número 3492, do bairro da Aviação, Igreja Internacional da Graça de Deus, à disposição de você que tiver qualquer conflito, pode procurar que a gente está ali para te servir. A irmã é casada? Sim, pastor, eu sou casada, muito bem casada. Tem filhos? Tenho, tenho. Um de quatro e um aqui na minha barriga. A irmã da Grave? Estou. Parabéns. Obrigada, pastor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do seu marido. Ok, pode já, vamos lá. A senhora foi minha aluna na grade? Foi, foi. Gostou do curso? Maravilhoso, recomendo, análise bíblica, viu gente? Tá certo. Obrigado, pastora. Carolina, ela já estreou no programa, vejam só, num dia em que o Zeca me substituiu. Foi. Tá muito bom. Voltando ao programa, o nosso parceiro, o pastor Ronaldo Jorge Calil, da Comunidade Cristã Plenitude. Paz e graça, pastor Ronaldo. Tudo bem com o senhor? Graças e paz, pastor. Graças a Deus, tudo bem. Como é que foi a virada do ano? Graças a Deus, trabalhando muito, sem medo do senhor, mas foi tudo bem. Eu não sei se eu posso dizer que o irmão trabalha, porque o senhor é surfista. Surfista trabalha? Surfista trabalha, ué. Nas horas folgas ele pega a onda. Não é? Eu não sei. Pode ter pastor surfista? Pode que pode ter, ué. Aliás, dizem, né? Desculpa a brincadeira, mas o primeiro surfista foi Jesus Cristo. Foi o primeiro andar sob as águas, né? Então, estou seguindo os passos de Jesus, tudo bem, não dá pelas águas. Não numa formação mais natural, numa forma mais natural, mas estou lá. Tá certo. Não é? É isso daí. Onde fica a sua igreja, pastor? Ah, nossa igreja também fica na Praia Grande, somos vizinhos da pastora. Ela está no 3.000 e... 3.492. 3.492, eu estou no 11.862 na mesma avenida. Na Avenida Queddy. A Avenida Queddy é uma avenida que corta toda a Praia Grande, né? Então, tem uma extensão de 23 quilômetros. Estamos aí, uns 8 quilômetros de diferença. Muito bom. Pastor Jorge Calil, ele... Ronaldo, né? Ele faz parte do Ministério que aconselha casais. Como é que chama o Ministério? Nosso Ministério chama-se Casais na Plenitude. Tem no nosso site, é o www.casaisnaplenitude.com.br. Muito bom. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Amém, eu que agradeço novamente. Vamos ver a matéria que o Zeca preparou, apresentando o dilema de hoje, e depois voltaremos com a opinião dos nossos convidados no Vejam Só. 40 anos após a instituição da Lei do Divórcio aqui no Brasil, um a cada três casamentos termina em separação. É o que mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esses números foram coletados pelo Instituto entre 1984 e 2016. Eles apontam que o número de dissoluções disparou com o passar dos anos. Observe só. Em 1984, elas representavam aproximadamente 10% do universo de casamentos, com 93,3 mil divórcios. Essa relação saltou para 31,4% em 2016, com 1,1 milhão de matrimônios e 344 mil separações. Apesar da Lei do Divórcio vigorar desde 1977, os dados sobre o tema só começaram a ser incluídos nas estatísticas anuais de registro civil na década seguinte. Até aquele ano, o desquite era o dispositivo legal, mas ele não possibilitava uma nova união formal. Esse levantamento atual aponta mais de 7 milhões de divórcios registrados no país entre 1984 e 2016. Isso significa 580 divórcios por dia, diante de aproximadamente 29 milhões de casamentos. Todas essas informações, obviamente, incluem dados de pessoas cristãs. Afinal de contas, todas as transformações da sociedade são sentidas pelas igrejas e acabam sendo afetadas por essas mudanças. Nas comunidades cristãs, não é difícil encontrarmos pessoas que já passaram pelo divórcio, seja antes de se converterem ou ainda depois que já estão na igreja. Isso também não é apenas privilégio de casais, onde uma das pessoas não é cristã. Mas casamento entre cristãos também enfrentam dificuldades, que muitas vezes não conseguem solucionar todos os problemas. E aí, o divórcio acaba como a única opção possível. Mas no caso que iremos analisar hoje, um dos cônjuges, de maneira deliberada, está abandonando o lar, pois encontrou outra pessoa. Nessa circunstância, qual deve ser o procedimento? A pessoa deve lutar pelo seu casamento? Deve esquecer e partir para outro relacionamento? Deve permanecer solteira e esperar que um dia tudo se acerte novamente? Qual é a orientação dada pela Bíblia nessa questão? Um dos cônjuges foi abandonado pelo outro, por conta de uma nova paixão. O que a pessoa abandonada deve fazer para recuperar o casamento? Existe uma forma, uma receita, uma maneira disso acontecer? Fique ligado, todos esses ingredientes estão no tempero do Vejam Só de Hoje, que já está no ar. É isso aí. Muito bom. Daqui a pouco eu explico para você como você deve se posicionar. Houve algumas mudanças do ano passado para agora, para você interagir conosco. Já já a gente fala. Eu tenho certeza que primeiro você quer ouvir as primeiras respostas e orientações dos nossos convidados. Como as damas devem sempre ser as primeiras, então a pastora Carolina Rios, da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá da Praia Grande, aqui no litoral paulista, tem a palavra. Na sua primeira fala, pastora, o que a senhora diria para essa irmã? Bom, pastor, como uma pessoa, a gente está aqui, o nosso enfoque, a gente está sobre o entendimento, o fundamento eterno da palavra de Deus, eu crio sim na restauração do casamento, até porque eu compreendo que o casamento é muito mais do que o relacionamento entre um homem e uma mulher. O casamento com a própria palavra de Deus, ele deve ser venerado e respeitado, porque o casamento é uma estrutura muito maior. ali a gente envolve uma união não só física, mas uma união de alma, uma união onde normalmente, como em muitos casos que a gente atende, os filhos, já existe toda uma estrutura a partir daquele casamento. Então, quando uma mulher, ou seja, um homem se depara numa situação onde vê essa estrutura ameaçada, ou vamos dizer assim, praticamente ruindo, eu acho que essa pessoa tem todo o direito e deve, como a palavra de Deus nos orienta, assim, a lutar pela restauração do casamento. São vários fatores que estão ali envolvidos. Tá bom. Muito obrigado. Passou o Ronaldo Jorge Calil, da Comunidade Cristã Plenitude. E o senhor? Como é que o senhor responde para essa irmã? A gente sempre, quando os temas são de família, relacionamento, tem sempre um homem e uma mulher para, às vezes, há diferenças dos pontos de vista. Como é que o senhor falaria com essa irmã? Eu acredito que ela deve lutar com todas as forças pela restauração do casamento. O casamento é algo sagrado, é instituição feita pelo senhor, é algo que deve ser respeitado, é algo que deve ser mantido. O princípio da família, o fim da família, é a base da família, é a base da sociedade. Enfim, é aquilo que Deus preserva. Eu tenho, não só eu acredito que ela tem que lutar, ela deve lutar pela restauração do seu casamento, como também eu acredito que o próprio Deus está ao lado dessa pessoa para ajudá-la na restauração do casamento. Porque é da vontade dele que o casamento seja restaurado. Muito bem. Então, na primeira fala, os dois disseram basicamente a mesma coisa, só que não disseram o como. Aí, agora, entra o meu papel e já já a gente vai apertar os convidados. Mas você também tem voz e vez aqui no programa, vejam só. Não temos mais o site do programa, agora toda a nossa comunicação será feita pelo Facebook, para a alegria da nova geração. Eu mesmo estou tendo que aprender a lidar com o Facebook. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é o seguinte, o endereço correto do programa, porque existem perfis fantasmas, falsos, piratas do programa. Então, o perfil correto, o endereço certo é facebook.com barra programa vejam só. Eu mesmo quase entrei no falso, porque a gente pega o Facebook e já põe lá vejam só e você vai cair num perfil falso, que inclusive pede dinheiro. Então, nós não pedimos dinheiro e o nosso perfil é programa vejam só. Lá você tem uma pergunta que a gente vai reproduzir aqui, depois a gente vai até ver algumas opiniões, mas não agora, dos nossos e das nossas telespectadoras. Vamos, a pergunta é a seguinte, vamos lá, da nossa enquete. A Bíblia orienta que devemos lutar pelo casamento mesmo quando existe abandono de lar. Então, você notou a pergunta, né, irmão e irmã? É, quando há um abandono do lar, mesmo assim, devemos lutar pelo casamento? Primeira resposta vai ser sim e a segunda resposta vai ser não. No Facebook, a gente vai ter sempre uma enquete com duas opções só, tá? Que é para evitar nenhuma das anteriores, para evitar o pessoal de cima do muro, aquela coisa toda. Então, ou é de um jeito ou do outro. Abandonou, um dos cônjuges abandonou a família, foi embora, sumiu, né, vazou, o outro deve, biblicamente falando, lutar pela restauração do casamento, ir atrás de quem foi embora, ou ele pode se considerar livre? Vote na enquete, tá bom? Você sabe que o programa, vejam só, é patrocinado pela Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que inclusive tem cursos que respondem a essa pergunta. Pode ser que alguém esteja falando assim, ah, mas eu queria ter mais base bíblica para responder. Daí a resposta para você, 0 operadora 11, 31 15, 08 19, telefone da Agrade aqui de São Paulo, amanhã no horário comercial, você pode ligar, a Agrade já voltou a funcionar, está começando os cursos, no Brasil inteiro tem Agrade, e em algumas filiais tem uma série de cursos, além do curso bíblico, que está presente em todas as filiais, está bom? Então, aí você vai ter noções de como responder as perguntas aqui do programa. 0 operadora 11, 31 15, 08 19, liga amanhã no horário comercial e se informa, veja como a Agrade pode te ajudar a servir a Deus melhor. Inclusive, aqui na filial de São Paulo, existem cursos bastante inovadores, gestão eclesiástica é um deles, muitos pastores estão enfrentando dificuldades aí, problemas trabalhistas com voluntários, igrejas que são associadas a ONGs, ou então, problemas com a documentação exigida pelas prefeituras, a Agrade tem um curso que atende a todas essas expectativas e muitas outras, tem curso para quem quer aprender a cantar, cantar, não tocar, tem também para quem quer aprender a tocar, inclusive violino. Olha, tem um monte de curso na Agrade, você liga lá e você se informa, tá bom? Bom, o meu blog continua funcionando, lá você, quem quer me conhecer melhor, o blog já ouve um dinamismo muito grande, ele tem lá uma série de vídeos onde eu gravo as minhas opiniões a respeito dos temas que a gente discute aqui. Como os convidados falam, eu não dou palpite, eu só provoco. No blog eu respondo o que eu penso a respeito dos temas e temas que eu não posso abordar aqui lá no blog tem, tá? hebercocarelli.blogspot.com.br na forma de vídeos bem curtos, de cinco minutos no máximo. Tem também os sermões, em forma de áudio, tem artigos, tem o fórum dos frequentadores, vai lá, faça uma visitinha para conhecer a gente, tá bom? Vamos para o nosso intervalo, na volta eu quero saber dos nossos convidados, começando pela pastora Carol, como é que a esposa abandonada faz para reconstruir o casamento dela com o marido que foi embora atrás de outra já que ele está apaixonado. A gente volta já. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Olha uma coisa que não mudou, foi o quadro Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Faça a sua fotografia, tem novidades, depois a gente vai falar algumas coisinhas aqui, novas, mas faça a sua fotografia com todo mundo que assiste ao programa e poste no facebook.com barra programa Vejam Só. Agora tudo é sempre no Facebook, tá? O Facebook do programa Vejam Só. Bom, nós recebemos a fotografia lá de Londrina, no Paraná, a pastora Rosa e o pastor Éder. Olha só, olha que casal simpático, os dois são pastores, pastora Rosa e o pastor Éder de Londrina, no Paraná. Parabéns, Deus abençoe vocês, viu? Nós temos, a próxima fotografia é da capital paulista, é o Givanildo Oliveira e quem fotografou foi a Valdinellia, né? Então, essa é uma informação importante, porque vai ter um prêmio bem legal que nós vamos sortear no final do semestre e aí o fotógrafo também está concorrendo, embora ele não apareça na fotografia, é só informar o nome. O Givanildo é esse bonitão que está aí e a Valdinellia foi quem bateu a foto para ele. Aliás, o casal está convidado para assistir a gravação do programa ao vivo aqui, já que moram na capital paulista. Detalhes para como fazer isso e quando pelo Facebook, você conversa com o Rafael pelo Facebook, tá bom, o Givanildo? agora a gente vai lá para Porto Velho em Rondônia, o Antony e quem fotografou foi a mãe, a Vagneia, né? O Antony, o Antony tem idade para assistir seu vejão só? De pijama tudo certo, porque, poxa, a hora que o programa passa, né? Está muito certo, tem que estar de pijama mesmo. Agora, sei lá, se o Antony tem idade para assistir seu vejão só? Mas a mãe está junto, tudo bem, né? A mãe, que foi quem bateu a foto, a Vagneia. Não, porque o vejão só, acredite se quiser, ele tem uma classificação mais alta do que o pânico. Acredite, acredita nisso? É verdade, é verdade. O programa vejão só não é recomendado para menores de 16 anos, o pânico acho que é para maiores de 12. Meu Deus do céu. É, bom, então, você vê? É para a gente ficar em pânico mesmo. Terceira foto, pastor Elias, lá do Pará, ele mora em Borba Gato, no Pará. Pastor, um ósculo santo para o senhor, para a sua comunidade, para a sua igreja. Deus abençoe grandemente o povo do Pará, que eu ainda não conheço. E a última foto de hoje é do diácono Max Willian, ele mora em Casimiro de Abreu, lá no Rio de Janeiro. Deus abençoe, Max, um grande abraço para você. Eu tenho a impressão que passei por Casimiro de Abreu quando estive em Resende, lá no Rio de Janeiro, mas não tenho certeza. Valeu, Max. Olha, esse quadro, vejam só quem assiste, vejam só, a gente está batalhando, quem sabe, não posso prometer, mas 90% já está assegurada uma diária de fim de semana numa pousada no litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, tá bom? 90%, só preciso acertar lá com o pastor direitinho, né? Aí a diária do fim de semana a gente vai garantir para a foto sorteada. Então faça a sua foto e poste no facebook.com barra programa, vejam só, sempre informando o nome de quem aparece na foto, o nome do fotógrafo, se ele não estiver lá e cidade e estado, tá bom? Vamos lá. Pastora Carolina, a senhora disse que a esposa abandonada tem que lutar pelo casamento dela, certo? Porque a palavra de Deus orienta ela a fazer isso. Onde que a palavra orienta ela a fazer isso? Pastor, a palavra de Deus quando ela coloca o casamento como algo venerado e respeitado por Deus? Nós vemos na palavra de Gênesis, até praticamente o apocalipse, uma proteção muito grande ao casamento. E como uma pessoa temente a Deus, como uma pessoa que conhece as escrituras e os valores que a palavra de Deus estabelece, ela realmente deve buscar uma restauração pelo seu lar. Quando eu falo que ela realmente deve lutar, porque muitas vezes quando a gente está no campo, no atendimento, a primeira pergunta que eu faço para uma pessoa que chega para mim com uma circunstância dessa, eu pergunto se a pessoa ela quer e ela está disposta a lutar, porque se realmente ela estiver, Deus estará ao lado dela e nós também. E muitas vezes, como o senhor até abordou, como se daria esse processo da restauração do casamento? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que olhar é para ela mesma. Como Paulo disse para o Timóteo, ele tinha que se apresentar a Deus como obreiro aprovado e nós como pessoas que fomos estabelecidas por Deus como colunas da nossa casa, porque assim que a gente tende no nosso ministério a gente prega muito isso de ser coluna da sua casa. Deus os colocou ali como obreiros, obreiros do bem, obreiros do amor, obreiros da palavra de Deus. Então a pessoa, primeiramente, ela tem que se analisar se ela está aprovada diante de Deus. Primeiramente ali, observar como está a fé, se é uma pessoa que realmente está pronta verdadeiramente para lidar com as questões que quando você começa a tratar, a se aprofundar, você lida com mágoas, com ressentimentos, se você realmente tem uma fé estruturada para perdoar, se você realmente tem uma fé estruturada para esquecer o passado. Então eu creio que o primeiro passo para uma pessoa que quer restaurar o seu casamento é ela analisar como ela está espiritualmente, principalmente na questão da fé. O senhor concorda com isso, pastor? É um passo, é um caminho lógico, a pessoa para restaurar uma situação dessa, que é um caso de traição, ela tem que primeiro estar preparada para perdoar, mas quem procura a gente para restaurar o casamento, ela normalmente já está preparada para isso, porque ela já sabe por isso que ela vai ter que pagar, porque se ela nos procura é porque ela quer realmente restaurar o casamento, que acho que é o caso dessa pessoa que mandou o tema. Com certeza, ela está buscando uma saída, ou alguma maneira. Não, ela até quer, o que faz para recuperar meu casamento. Tá bom. Exatamente. Mas a pergunta é, e ele quer? Ele foi embora com outra. É, infelizmente, isso daí é um fato comum, está acontecendo em muitos casamentos, com muitas mulheres que estão sendo abandonadas, sendo trocadas por outras, né? A gente até brinca, né? São as diabetes, né? O chacrinha tinha chacrete, o diabo tinha diabetes, né? Então, o diabo manda suas diabetes lá para que esses homens se desviem da fé, traiam as suas esposas e abandonam lá com os filhos, casa, família e tudo, né? Agora, o motivo que trouxe essa separação, que fez com que ele procurasse a outra mulher, é onde eu acho que a gente tem que trabalhar, onde que está o X da questão para saber por quê, né? O que foi realmente o que levou. para tentar recuperar o casamento. Então, se trabalhando nisso, porque se ele se casou com ela, é porque ele amava. Eu até acredito que amo, né? É que o homem é mais físico do que emocional. O homem é levado por aquilo que ele vê. Na realidade, na maioria dos casos, quando é essa troca, a questão é, um dos fatos principais é a questão sexual. Talvez ele encontre uma satisfação, encontrou naquela outra, uma satisfação sexual maior do que o motor dentro de casa. Muitas vezes também é por conta da conduta da mulher dentro de casa. Tem mulher que é muito rixosa e acaba expulsando seu marido. Enfim, o lar é meio saturado, uma série de coisas, uma série de fatores. Cada caso é um caso. É até difícil dar a resposta para ela, a gente vai colocar uma série de questões aqui, mas, porque a gente só consegue dar uma direção analisando, ouvindo a história, sabendo o que aconteceu para poder dar uma direção e, claro, com muita ajuda de Deus, com muita oração para poder dar o caminho para a pessoa. A senhora já atendeu casos assim, pastor? Sim, e quando eu falei sobre a questão da pessoa, ela realmente está preparada para perdoar, porque, assim, eu vejo, pastor, que na prática tem muitas pessoas que quando a estrutura familiar desmorona, a pessoa vem desesperada, quer lutar, e quando a pessoa começa no processo, ela tem muita dificuldade de lidar realmente com essa questão do perdão. Às vezes, o outro, até num primeiro momento, decide voltar para casa, decide se reaproximar, mas, no decorrer desse processo, começam a surgir novas situações, novas coisas, porque o pastor deve também atender situações, e a gente tem normalmente dois tipos de casos. Aquela pessoa que, por uma situação de fraqueza, alguma questão que envolveu ali o casamento, não sei, ela teve uma queda, e tem aquelas pessoas que são reincidentes, me lembro de um caso de uma moça que viveu esse caso de infidelidade a vida toda e ela, 20 anos de infidelidade, e ela contou para mim que no namoro, ela hoje se lembrava de situações que realmente ele já estava tendo um comportamento de traição, então a pessoa tem que estar preparada realmente para lidar com a questão da mágoa, das feridas que vão surgir, porque muitos começam, pastor, nessa luta e acabam desistindo no meio do caminho porque não aguentam, porque realmente é uma questão muito difícil de lidar, são muitas feridas abertas, às vezes a terceira pessoa se envolve na relação de uma forma agressiva, a perturbando, então a pessoa realmente tem que estar estruturada para lidar com ressentimentos. A gente sabe que a professora falou sobre esse reencontro, a volta da casa, é frequente nesses casos que os maridos que voltam, eles se separam, se juntam com outras, mas eles estão voltando, de tempo em tempo eles voltam para casa, eles dão uma passadinha na casa para ver a esposa, fala que quer ver o filho, mas na verdade começa a pesar dentro do coração dele, então isso começa a pesar aquele peso de consciência, então ele vai lá na casa, essa é a chance da reconciliação, quando a mulher tem a chance de mostrar que o lar que ele deixou é melhor no qual ele está vivendo, porque na realidade é assim, quando ele troca a esposa para uma outra, essa é a pessoa da qual ela trocou, venhamos e convenhamos, não é boa gente, é alguém que não deve estar com a vida um pouquinho bem estruturada, é gente que não tem muito valor, lógico que tem valor, para o senhor, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, porque se é uma pessoa que tem uma cultura moral decente, se é uma pessoa cristã, ela não vai fazer com que ele se separe da outra para ficar com ela, então tem alguma coisa errada com essa pessoa, se tem alguma coisa errada com essa pessoa, a partir do momento que ele passa a viver com ela, ele vai começar a ver os defeitos dela, as dificuldades que ele tem, aí ele começa a se lembrar do lar, ele começa a perceber aquilo que ele perdeu, e é nessa hora que ele começa a dar as passadinhas dele na casa. então aí agora a gente vai abordar uma questão que também é muito comum e me perguntam e eu não sei a resposta. Como eu tenho dois conselheiros de casais aqui, uma mulher e um homem, vamos perguntar a opinião para os dois. Começando com a pastora Carolina Rios, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastora, é muito comum nessas situações, quando o marido começa a visitar os filhos e tal, que a ex-esposa aceite dormir com ele. até para se vingar da mulher que roubou o marido dela e tal, para matar a saudade e para tentar reconquistar o marido. O sem-vergonha sempre aceita. E aí? Mas essa esposa, ela está agindo corretamente ou erradamente quando se deita com o ex-marido? Pastora, essa é uma questão muito sensível, a gente considera o ex-marido, vamos colocar nos termos até mesmo jurídicos, depois que a gente passou pelo divórcio, enquanto é o marido, é a esposa. Por mais que ele possa ter se afastado, abandonado do lar, ele ainda é o esposo. Ainda não houve a ruptura do vínculo, como a palavra de Deus diz, que as autoridades são ordenadas por Deus. Então, eu creio que quando o juiz naquele momento assina e declara, naquele momento está estabelecido diante de Deus. Então, quando não há uma anulação perante a lei ainda, então ela ainda está ligada ao marido dela. Então, o que acontece? Aí é uma questão muito pessoal dessa mulher, porque ela pode estar se expondo a doenças, ela pode também num determinado momento estar até se subjugando. Em contrapartida, se a gente for olhar numa outra análise, a palavra de Deus diz que a esposa santa santifica o seu marido. E, às vezes, um contato íntimo, porque o corpo do marido pertence à esposa, o da esposa pertence ao marido, às vezes, no contato íntimo, muitas vezes, a gente até conversa com alguns casais e é uma forma de se santificar. Então, vai muito da posição da mulher, do tipo de situação que ela está vivendo, se ela está lidando com o marido que está numa promiscuidade, se ela realmente ali está disposta a enfrentar aquela situação. Vai muito assim da personalidade, do tipo de fé, ou seja, de visão que aquela mulher decidiu para lutar por aquele casamento. E aí, pastor? Eu vejo o seguinte, se ele tiver... Existe... Se deitar na cama ou ir para a cama com o marido buscando uma reconciliação, mas também tem que tomar cuidado para que ele não tire proveito disso. Porque tem marido que acaba ficando com duas esposas. É o que a maioria faz, ué. Acaba aproveitando da fraqueza da mulher, de tentar, da motivação dela de tentar reconciliar o casamento e acaba ficando com a outra e com a ex-esposa. cada hora com uma. Aí, nesse ponto, você tem que parar. Acho que eu teria que negar. Mas, se é para reconquistar o marido, eu acredito que sim, porque o marido é dela, né? Que nem a pastor citou, a Bíblia disse que o corpo não é dela, mas é sim do seu marido e vice-versa, né? Então... Então é válido isso? É válido desde que o homem não tire proveito da situação. Mas como é que ele não vai tirar proveito se não é? Não, não tira proveito no sentido de manter duas mulheres, duas relações. Se a coisa se prolonga. Exatamente. Eu acho que se você, acho que ela deve tentar sim, eu acho que ela deve ceder ao marido dela, ela tem que lutar por aquilo que é dela, né? Com certeza. Mas quando o cara começa já a abusar e não se decide e fica com a outra e com ela também, tem casos que duram meses, seis meses, um ano, ele fica pôndo as duas e fica desculpando, não vou deixar, não vou largar dele para que a outra também não aproveite, mas... E aí você está, na realidade, você está, vamos dizer assim, nem se estivendo o pecado, mas contribuindo para que ele tenha duas mulheres. É uma questão assim, muito sensível mesmo, pastor. Acho que é uma questão de discernimento, né? Daquela mulher. se uma moça da sua igreja fosse se aconselhar e falar assim, ah, estou pensando, ele saiu de casa faz três meses, aí ele vai passar lá em casa semana que vem para ver os filhos e tal, então eu estou pensando em seduzi-lo e tal, papapá, o que a senhora recomenda para ela? Faça isso ou não faça? Bom, com essa abordagem que o senhor está passando, eu ia dizer para ela que ela está usando isso como uma arma, E não pode? Depende, pastor, é uma questão muito sensível, ela pode, como eu te disse, ele é esposo dela, ela tem todo o direito, ela não estaria pecando nem ofendendo a Deus, mas aí vai uma questão pessoal dela observar qual o comportamento do marido, eu normalmente quando eu tenho um caso assim, eu vou muito de acordo com a pessoa que eu estou lidando, tem pessoas que são mais fracas, mais influenciáveis, tem pessoas que tem mais discernimento daquilo que estão fazendo, infelizmente isso é algo muito comum, tem mulheres que se sujeitam às vezes até coisas que elas não se sujeitavam antes, mas meu marido foi embora, agora eu vou me sujeitar a tudo, aí a gente tem que puxar a corda, não abre o olho, porque se de repente antes você não conseguiu mudar o seu marido, não é agora que tem outra mulher na jogada, que ele vai mudar. é esse ponto que a professora colocou é interessante, porque vai da sensibilidade da mulher na hora da relação, porque se aquela relação que é a questão do sexo é a relação que é feita por amor, são duas coisas diferentes, tem pessoa, tem homem que faz, faz por fazer sexo mesmo, não tem amor, não tem ligação, eu acho que vale dela sentir o que está acontecendo no momento para ver qual que é a intenção dele. Qual que é a intenção dele? É muito óbvia, se ele quisesse voltar para casa, ele voltava, ou pelo menos perguntava, posso voltar? Mas no momento da relação, eu acho que a mulher tem capacidade de perceber se ele está fazendo isso, desculpa o termo assim, pela safadeza, pelo sexo mesmo, ou se ele está sentindo, pelo prazer, ou se ele está sentindo... Se ele está presente ali, ou se ele está usando só com o corpo, no momento para o outro. Exatamente, o termo de medo de amor. É nesse ponto que você consegue sentir qual a intenção dele, e você consegue determinar até o ponto que você deve ir. Aí agora eu vou fazer uma pergunta mais assim, aí pastora, é válido se ela, sabendo que ele vai passar lá e tal, então ela faz uma gravação secreta para mostrar para a amante depois, ó, ele veio aqui e ficou comigo, você vai continuar com ele? Aí não, é pastora, aí a gente cai lá na Galatacim, obras da carne, as provocações, emulações, né? Aí ela já está querendo usar de algo que seria até lícito, ela tem intimidade com o marido dela, já está querendo distorcer a prova, né? Fazer uma prova do crime, fazer a prova ilícita. Aí já não, ela já caiu na obra das obras da carne. Mas a amante não usou de armas ilícitas para roubar o marido dela? Sim, mas aí ela, ela justamente por isso, a outra amante, ela é esposa, ela tem que ter uma postura diferente. Verdadeiramente. Se chega uma irmã lá com esse argumento, para mim eu pego de jeito. Não pode? Imagina, pastor. Uma guerra no amor vale tudo, pastor. Não, não, não. Se ela fizer isso, se ela fizer isso, ela vai acolher o resultado negativo. Por quê? Porque ela vai ficar com raiva. Porque ela desfez, vamos dizer assim, ela cortou o prazer, o barato dele. Ela desfez o relacionamento com quem estava envolvido agora. Não, mas a outra não fez a mesma coisa? Fez. Então? Outra vez. E por que ela não ficou com raiva dela? Mas se o objetivo dela é restaurar o casamento, ela não vai restaurar dessa maneira. Ela vai provocar a ira e a rebeldia dele. Então tá bom. Então esse é o caminho do mundo, não deve ser seguido. Lógico que não. Nós devemos manter a nossa postura cristã, independente de que aconteça, o que seja. Daqui a pouco a gente volta a esse tema, a gente vai ver o que que os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras estão dizendo pelo facebook.com barra programa. Vejam só a respeito desse assunto. Já tem alguns comentários. Vamos lá. Angélica, vamos ver o que que a gente tem aí. O Elivelto Dias diz, sim, devemos, se houver um conjunto de fatores que leve a união dos dois. Em Mateus 19, 9, Jesus dá por encerrada essa questão. Em Mateus 19, Jesus fala sobre o divórcio. Ele é contra. Francisco Odebrando diz, essa decisão só cabe a Deus e a pessoa diretamente envolvida. Bíblicamente, nenhuma outra pessoa tem autorização para opinar. Daqui a pouco eu volto para as opiniões, mas aí, peraí. Como assim? Ninguém pode opinar sobre isso? O Odebrando está certo, pastor? Não. A gente tem que buscar aconselhamento, não é, pastor? Eu creio que Deus colocou pessoas para pastores, bispos, mestres, para orientar a igreja dele, como a própria palavra de Deus fala, de 1 Coríntios. São os lons do ministério e a pessoa deve procurar alguém capacitado por Deus, alguém ali instruído, não a vizinha, trinqueira, não a mãe, às vezes, que dá do lado, deve sim, buscar um bom conselho. A Bíblia diz que de bons conselhos a gente faz a guerra, né? E o professor fala que a sabedoria está nos conselhos, né? Ah, peraí, não tem em algum lugar escrito que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Olha, não na nossa Bíblia, né? Mais um mundo diz. E eu falo que em briga de mulher pastor mete a colher, sim. pastor é feito para isso, para cuidar de ovelhas e o casamento. Não é? Lógico, pastor tem que ter, ué, nós temos que cuidar das ovelhas. Se tem um problema no casamento, a gente vai falhar e vai deixar a coisa acontecer? E às vezes é cada enrascada, né, pastor, que a gente se envolve. A gente tem que estar lá pronto para atender, para solucionar, para lutar pela família. Esse é o nosso papel como pastores, lutar pela família. Mas na opinião do Elivelto Dias, lá, ele fala que Jesus deu por encerrada a questão em Mateus 19, 9. Jesus falou que divórcio não pode, acabou. É assim? Pastor, ali em Jesus, ele estava discutindo aquela questão com os fariseus, né? Jesus era muito cauteloso quando ele conversava com os fariseus, porque eles estavam sempre procurando prová-lo, pegá-lo em alguma questão. Nós conhecemos, assim, uma máxima bíblica, né, falando sobre divórcio. Eu sei que ela está ali colocada no Antigo Testamento, mas eu acho ela muito interessante, porque fala que o divórcio, né, nós teríamos uma brecha, né, quando fosse questão de adultério, mas lá em Malaquias 2 fala que Deus, ele abomina o divórcio, né, Deus, ele repudia, só que ele existe por causa da dureza do coração do ser humano. Então, eu creio que ali fica claro para nós que é um ponto final que Deus, que Deus, ele deixa ali, claro que não é a vontade dele, mas muitas vezes a dureza do coração pelo fato do outro não querer mudar, não querer realmente uma restauração da casa, da família, acaba que Deus, ele dá o livro e o Bíblio para a pessoa, né? A Bíblia diz que Deus chamou a gente para a paz e para a santificação, vamos para ficar debaixo de um lado de contenda, desestruturado, então eu creio que realmente nós, segundo que a palavra de Deus nos orienta, segundo principalmente os ensinamentos de Jesus, nós temos que analisar a questão de cada caso que chega para nós como pastores e observar qual a questão que a pessoa está enfrentando, o que ela está buscando ali, porque infelizmente, pastor, isso é uma realidade muito grande, tem pessoas que às vezes estão com o casamento desgastado e ficam torcendo para que o outro tenha uma falha, para que a pessoa possa ali abrir mão do casamento, para que ela possa encontrar uma brecha, para que ela possa fugir, abrir mão daquilo. Jesus matou a charada em Mateus 19, ou assim? Eu acho que a afirmação está incompleta, Mateus 19, 9 diz assim, eu porém vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, não ser por imoralidade sexual, se casar contra mulher, está cometendo adutério, não é? Não é que Jesus bem definiu todas as coisas, aqui, lógico, Jesus sempre foi contra o divórcio, e nós sabemos que existem duas permissões bíblicas, dependendo da linha teológica, que permitem o divórcio, que é quando há o adutério e quando há a obra do andão do lar. Que é o caso? Até a enquete aqui, ela está, também na enquete aqui, ela diz assim, eu fui trocada para o outro que eu faço para recuperar o meu casamento, entendendo a enquete, está dizendo assim, né? Isso, diferente. Que ele abandonou o lar, mas no caso aqui do nosso termo, ele abandonou. Não foi só abandonando o lar, foi a traição e o abandonando o lar, foram duas coisas juntas aí, né? Então, ela teria, assim, a permissão para o divórcio, teria permissão para se casar novamente, segundo o nosso entendimento. Mas você está falando para ela lutar pelo casamento? Sim, porque como a pastora citou, Malaquias 2,16, diz que Deus, eu, Senhor, eu odeio o divórcio. Então, nós nunca devemos aconselhar aquilo que Deus odeia, nós devemos aconselhar aquilo que Deus preserva, que é a família. Então, nós como pastores, como homens de Deus, né? Mulheres de Deus, devemos sempre lutar pelo casamento, sempre dar força, sempre motivar, sempre apoiar a restauração do casamento. Normalmente, essa pessoa, ela teve um desvio de conduta, um desvio da fé, se é cristão, se o marido dela era cristão ou é cristão, com certeza se desviou da fé, porque ele caiu no adultério. E se nós lemos o texto por completo, esse homem, ele está numa situação muito crítica, porque a Bíblia diz que ele está numa condição permanente de adultério. Nós devemos lembrar também que a Bíblia diz que aqueles, os adultos, não andarão no reino do céu. Então, a gente pode colocar, questionar, não somos ninguém para questionar isso nem para julgar. A Bíblia diz que nós somos ácidos para julgar, mas a gente pode nos perguntar, será que ele vai ser salvo? Percebe? E o que fez ele cair nessa situação? Eu já tratei de casais que o marido se desviou da fé, ele se envolveu com outra mulher, ele amonou o lar, mas graças a Deus, por muita oração, com muito jejum, ele caiu em si, entendeu? Chegou o eu que estava passando, e retomou o seu casamento. Hoje estão os dois há muito tempo na igreja, já firmes, não teve mais nenhuma recaída, ele está lá com ela dentro da casa do Senhor, servindo, tiveram outros filhos, estão, está tudo bem. Foi um desvio de conduta, um desvio da fé, uma escorregada da fé, mas graças a Deus ele voltou, né, a razão espiritual. Então, é possível restaurar casamento nessas situações? Depende, é possível, é possível, não digo, não digo que é fácil, porque essa pessoa está iludida pela, né, pela outra, muito provavelmente pelo prazer sexual, ou então encontrou na outra o que não encontrou com a antiga, mas é possível. É um caminho também de transformação daquela que foi traída, daquela que foi abandonada. É, no próximo bloco a gente vai tratar especificamente disso. Já que ela quer recuperar o casamento e como meus dois conselheiros acreditam que isso seja possível, eu já tenho severas dúvidas, eles vão ter que explicar para nós o que que ela vai fazer. Além de orar, orar a gente já sabe, tá? Esse negócio de orar é café com leite. Além de orar, o que que ela vai fazer? Tá bom? A gente volta já. Perdeu o seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da RIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal RIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só, hoje discutindo uma questão que foi enviada para o programa. Uma jovem senhora, né, foi trocada. Ela disse que uma mulher foi lá e roubou o marido dela. O marido foi embora com outra e ela quer recuperar o casamento como é que ela faz. Nós temos aqui a pastora Carolina Rios da Igreja Internacional da Graça de Deus lá na Praia Grande que aliás é a esposa do pastor Edir Leigh lá da Igreja da Graça de Cubatão. O seu marido concorda com tudo que a senhora fala? Ah, com certeza. Ah, posso ir dele não concordar. Olha, olha. E depois o senhor vem falar de submissão aqui, ó. O senhor ouviu o que ela falou? Aí dele você não vai concordar. Fala sério. Ô, pastora, não pode. Mas olha o tamanho dele, eu estou brincando, né? Você acha que se eu ser bravo, me dá aquele tamanho, vai me dar moleza, né? Aliás, algum dia, não, esse é o filho. Ô, meu Deus. Tá, mas nós estamos falando o marido dela, Angélica, o marido. É, lógico. Poxa, nem não está escondido nada. Olha ele aí. Aí, pastora Edirley, tudo bom? Um dia é ele que vai sentar aí. Tomara que ele desdiga tudo que a senhora está falando. Ai, meu pai. Vamos lá. A situação é a seguinte. A esposa foi trocada e ela, a senhora está dizendo desde o começo do programa que ela deve lutar pelo casamento. O que que ela faz? Pastor, eu vou começar ali, né? Na última carta que o apóstolo Paulo escreveu, primeiro passo. esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse é o primeiro passo que uma pessoa que quer realmente entrar nessa briga com o pastor, diz que não é impossível, mas não será fácil, é se esquecer, né? Colocar no coração dela que ela realmente vai lutar por um casamento e ela vai ter que passar por pedras no caminho. Não só fatos que de repente ela já soube, mas coisas que podem surgir. Então, na minha visão, esse é o primeiro passo. Esquecer, colocar uma pedra. Deixa eu ver o dois ou o três? Não, eu quero saber como é que ela reconquista o marido. Ah, tá. Porque o marido está encantado com a outra lá, está enfeitiçado com a outra lá. Ih, fala para a palavra errada, passou na Igreja da Graça agora? Ah, foi disso, né? Acabou. Acabou a discussão. Ai, meu Deus. O que que ela faz? Então, pastor, muitas vezes a gente, quando lida com um caso assim, quando seja um homem ou uma mulher, a pessoa, quando ela está apaixonada, ela realmente fica cega. Ela não consegue enxergar o valor dos filhos, o valor da família e dificilmente, se essa mulher resolver querer ficar falando na cabeça desse homem, querer ficar colocando em todo tempo cobranças, realmente ela vai perder a guerra. Então, eu creio que uma das primeiras estratégias, tirando aquela que o senhor falou que não vale, que a gente sabe que é orar, que é fundamental, uma das coisas que essa mulher, exatamente, ela precisa fazer, ela precisa usar a sabedoria que a palavra de Deus diz para a gente, o livro de Provérbios 31, principalmente em relação àquele espaço, àquelas características da mulher virtuosa e tem um versículo que eu gosto muito que fala que aquela mulher prova e vê que é boa a sua mercadoria. Então, ela tem que ter autoestima, pastor. Autoestima, não é fácil você passar por uma situação onde você foi trocada, onde você foi deixada de lado e a gente, infelizmente, pastor, tem casos, já atendi vários que a mulher não foi nem trocada por outra mulher, foi trocada por outro homem, é muito difícil passar por isso. Então, primeiro, ela tem que se valorizar, dar uma repaginada nos seus sentimentos, observar se não está sendo uma mulher richosa, fazer uma autoanálise, pastor. Esse é o primeiro ponto, não adianta querer pintar a casa, apenas fazer uma mudança externa que é importante muitas vezes, mas principalmente essa questão de se valorizar, fazer uma autoanálise, ver nela aquilo que também, porque ela cooperou com certeza, é uma via de mão dupla, não é culpa somente de um, houve falhas, houve erros, e a partir desse momento, onde ela começa a enxergar em si as suas debilidades, as suas falhas, aí ela começar a trabalhar em cima disso, para o lado de lá, também começar a ver uma mudança. Passor, o senhor como homem, o que diria para ela fazer para reconquistar o marido? Você sabe que nós já aconselhamos muitas mulheres que nos procuraram através da internet, por causa do site, exatamente com essa questão. E a pergunta sempre era, como estava a frequência sexual do casamento de vocês? E a resposta, quase sempre a mesma, baixa. Elas paravam, tinham silêncio, às vezes quando escreviam, paravam um pouquinho, falavam, é, confesso que nesse ponto eu estava falhando. Não é? Então, um dos grandes motivos que leva um homem a procurar uma outra, fora de casa, é a falta de sexo dentro de casa. Infelizmente, é verdade, é fato. Agora, quando ele encontra uma outra mulher, ele está iludido, como você colocou aqui, a palavra encantado, ele está, de repente, numa paixão cega, e a paixão, ela é cega, quem está apaixonado não vê o defeito da pessoa. A paixão é algo físico, é uma atração impulsiva, é incontrolável, física, e a paixão tem uma outra característica, não vou chamar de qualidade, característica que é muito importante nesse caso. Ela dura pouco, a paixão dura um tempo. É diferente do amor, que o amor nunca acaba, ele sempre permanece. Então, normalmente, ele deixa o amor da esposa, que se ele casou, já passou pelo período da paixão, estava vivendo um período de amor, e é iludido, é encantado, até mesmo por uma coisa espiritual também, eu acho que tem um dedinho do capeta no meio aí, vamos ser sinceros, vai? Sim. Tem algo espiritual aí, e para te fazer o casamento, como a gente brincou aqui, o diabo manda seus diabetes, para te fazer o casamento, aproveita a facilidade, porque a Bíblia diz, né, que um não nega o corpo ao outro, para que Satanás não vos tente. Aí a mulher não quer, não quer, não quer, não quer, o cara se vê fraco, ele manda o diabete, ela cai, ele vai e larga outro, porque o negócio lá ficou bom para ele, vai, entre aspas, e devia dar fé e acaba com tudo. Só que essa paixão, ela é temporária, ela acaba, aí é no momento dela, aí chega o momento dela recuperar o casamento dela, aí é a forma de recuperar o casamento dela. Aí aproveita as palavras da pastora, nesse período da paixão, desse encantamento que ele está vivendo, é o período de ela reaver algumas coisas, aí com a ajuda de uma pastora, principalmente, porque as mulheres conselham melhor, minha esposa, quando tem um casal minha esposa que pega a mulher e começa a dar, as filhas fazem essa repaginada que a pastora falou, se analisar, como é que está o seu cabelo, como é que está o seu corpo, como é que está as suas vestes, como é que você está se vestindo, como é que você está se produzindo, porque o marido chega em casa, a mulher, de tabiga no encontro, a mulher está com aquele cheiro de coxinha frita, com a escultura na cabeça, brigando, gritando com os filhos, e aí ele sai do serviço e vê aquela recepcionista, secretária que trabalha com ele, toda produzida, cheirosa, bonita, ele começa a analisar, vê um, vê o outro, começa a pensar, e aí elas começam a se oferecer nesse ponto que cai, então, tem que sim repensar nisso, não só nisso, como a pastora colocou muito bem, as condutas dela dentro de casa, o comportamento dela, se ela é richosa ou não, naquilo que ela reclama, como ela apoia o marido, se ela critica, se ela pega no pé, uma série de fatores que tem que ser analisado caso a caso. no caso dessa irmã que mandou o tema, é válido ela analisar tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela fez, procurar sim uma pastora para fazer uma autoanálise onde foi que ela errou, e para mostrar para o marido que houve uma transformação, para mostrar para o marido que agora era diferente, que agora vai ser algo bom. E aí quando a paixão acabar, a venda também da cegueira dele vai sair dos seus olhos, ele vai enxergar o que ele fez, a besteira que ele fez, aí ele vai olhar para a mulher dele, aí é o contrário, virou o jogo, ele vai olhar para a mulher dele, bonita, agradável, com a casa arrumada, com tudo em ordem, ele vai olhar para o filho que está lá com a esposa, ele vai pensar, poxa, o que é que eu perdi? Troquei, uma coisa maravilhosa, por essa que só acabou com a minha vida. Aí com certeza, ele vai voltar, correndo para a esposa. É nisso que a gente trabalha, é nisso que a gente leva. Por isso, pastor, é muito importante o aconselhamento, porque o senhor vê, a visão feminina, ela é diferente da visão masculina. E muitas vezes, nós mulheres, quando a gente atende uma mulher ali, a mulher ela se coloca muito numa posição de vítima. E quando você escuta, como por exemplo ali o pastor, a gente, normalmente, se você pega um livro que instrui você a lutar por um casamento, por mais que ele seja baseado na palavra, se você pega uma autora, é diferente da abordagem de um autor, né? É muito engraçado. Esse ponto de vista masculino é muito interessante. E muitas vezes, a mulher, ela está cega. Ela só consegue enxergar o que o marido não proporcionou, o que o marido não entregou. Ela não consegue entender, por exemplo, esse ponto de vista masculino, né? A gente aponta vários estudos que o homem, ele é muito mais instintivo, né? Do que a mulher, essa questão visual. A mulher, ela é muito mais sensitiva, ela está muito ligada aos sentimentos. Então, é muito importante essa mulher buscar um aconselhamento, ouvir uma opinião também masculina de uma pessoa ali, né? Dirigida por Deus, para que ela possa, eu não sei se o pastor já passou por isso, com certeza deve ter passado. E às vezes uma irmã fica um tempo na igreja e falar do marido, e quando a gente conhece o marido e ele resolve, por acaso, falar um pouquinho com a gente, a gente vê que realmente o problema não era nem ele, né? O problema é a que está do lado de cá. É muito importante. Mas tá, tudo bem, vocês defenderam até agora a ideia de que o casamento deve ser reconquistado, certo? O marido deve ser reconquistado para refazer o casamento. Mas a Bíblia não diz que se o marido for embora, a parte crente está livre para seguir o caminho dela e se casar de novo? Até o senhor mencionou de passagem essa segunda possibilidade que a Bíblia apresentaria para o divórcio e um novo casamento. Não é o que a Bíblia diz? Sim, pois Deus o chamou para a paz. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz isso, a Bíblia também diz que o Senhor odeia o divórcio. Nós vemos Deus sempre, como a professora colocou a Bíblia inteira de capa a capa, ela é uma Bíblia que fala sobre família. Deus é um Deus de família, Ele é chamado de pai. Mas o homem foi embora e abandonou a família, ela vai ficar esperando ele até quando? Pastor, eu costumo dizer, no caso, para essas mulheres, a gente sempre está do lado delas para restaurar o casamento. Nesse caso, por exemplo, que ela foi traída e o rapaz abandonou o lar, ela tem a permissão para se casar novamente e ser feliz. É onde entra aquela parte que diz, Deus o chamou para a paz. Só que isso é algo que eu não posso falar para ela, nem a pastora, nem ninguém. Porque isso é algo que Deus pode falar para ela. Mas está escrito na Bíblia, gente. Eu sempre costumo dizer para ela, nesse caso, a gente vai sempre incentivando ela, mas quando a gente percebe, mas é engraçado, teve casos de mulheres que nós incentivamos à restauração e ela lutava com todas as forças. Mas, de repente, ela parava e falava assim, não, agora chega. Não quero mais. Senti paz no meu coração. Agora não quero mais restaurar, ele me traiu, eu já estou há um ano, dois anos, três anos tentando restaurar o meu casamento, ele não quer. Agora não quero mais. Senti paz no meu coração. Agora eu quero ser feliz. Eu tenho direito, eu perdoo, mas eu vou tentar a minha vida agora. Aí é que entra aquela parte no versículo, que eu vejo assim, é o pessoal meu, que eu vejo onde Paulo disse, pois Deus o chamou para a paz. Quando ela sente essa paz no coração, aí eu tenho que concordar com ela, é um direito bíblico dela, e eu falo, amém. Mas enquanto não vem essa paz, eu vou estar junto do lado dela, nós como pastores vamos estar junto do lado dela para tentar a restauração. Essa paz, quem coloca no coração, de tentar uma nova vida, não somos nós. É o próprio Deus. Eu acredito que Deus, ele dá essa paz, ele dá essa tranquilidade para ela. Eu acho que Deus, ele vai insistindo com ela também, vai colocando essa sensação na pessoa de tentar restaurar, de lutar pelo casamento. Mas chega um ponto, eu acho que o próprio Deus, pela sua misericórdia, então ele também pensa no outro lado e acaba tendo essa paz para que ela siga a vida dela. A senhora concorda com ele? Então, pastor, o texto, né, de Coríntios, ele até fala, né, que se o incrédulo se apartar, aparte-se, né, porque neste caso a irmã e a irmã não estão sujeitos à servidão. A gente tem que lembrar também o contexto, né, onde o apóstolo Paulo, para o povo de Corinto, o que ele estava falando, né, a questão, né, do ambiente que aquelas pessoas viviam. Eu creio assim, pastor, que aqui o apóstolo Paulo, ele está expressando a visão dele de acordo com aquela situação contemporânea do que aquelas pessoas estavam vivendo. Claro que a palavra de Deus é eterna, a verdadeira a qual a gente deve seguir, estamos baseados dela. Só que se o Espírito Santo de Deus coloca no coração de uma pessoa que ela deve, ela quer lutar, a gente ali, como pessoas que estamos ali para orientar na palavra, a gente vai incentivar. Como também, às vezes, tem casos de pessoas que chegam dizendo eu não quero mais, eu resolvi mudar de vida e aí é uma decisão da pessoa. Ela tem toda a brecha que a palavra de Deus ela permite, né, os casos, as situações. Mas a esposa chega para a senhora e fala assim, pastora, o meu marido foi embora, era um traste, mesmo, que ele se lasque lá com o traste pior que levou ele embora. Eu vou seguir minha vida, eu quero ser feliz. Deus vai me abençoar? Pastor, já lidei com casos assim e no caso que eu lidei, no caso em tela, ali havia, na verdade, um desejo, uma questão voltada para a prostituição mesmo, a pessoa já estava querendo que, como eu disse para o senhor, tem casos que a pessoa quer que o outro caia já para poder dar aquela escapulida. e ali você orienta a pessoa, porque a Bíblia diz que Deus chamou a gente para a santificação. Então, você observa ali na pessoa que está aflorando, na verdade, ali é um desejo, tudo bem que a pessoa pode aligar, eu fui feliz, como o senhor disse, eu me casei com traste, hoje eu quero ser feliz. Claro que há uma possibilidade de um novo casamento, mas essa pessoa, primeiro, ela precisa compreender que ela precisa de um tratamento, né, de uma busca espiritual, porque ela está fadada a cometer os mesmos erros que ela tinha no passado nesse próximo relacionamento, alguém que não está bem. A própria atitude dela demonstra como está o coração dela. Sim. Demonstra que não tem coisa boa no coração, porque não tem misericórdia. Mesmo sentada assim, ela não... Misericórdia? Não é que essa... ela foi trocada. E ela que tem que ter misericórdia. Ok. Acho que não coloquei a palavra correta. Não é bem misericórdia, mas... Compaixão pelo outro. É um traste, ele que se lasca mesmo, eu quero mesmo viver a minha vida. Me livrei de um problema. Você sabe que nós tivemos casos, já ouvi falar de casos, a pastora Silvia conta isso, de uma pessoa que foi procurá-la, que queria se separar do marido, e ela disse, olha, a Bíblia não permite esse espaço... Você não pode se separar do... A palavra de Deus não permite que você se separa do seu marido. E ela disse, mas como é que eu faço? Não, a palavra só permite se houver o adultério, ou se ele abandonar o lar, ou então se ele morrer. Falar, então eu vou orar para que ele me traia. Porque assim tem um motivo bíblico de eu ficar em paz com Deus para sair. Essa intenção do coração, que é a que a gente está colocando aqui, que eu estou falando assim que é a falta de misericórdia, mas eu expressei errado, é que condiz o comportamento da pessoa. Também não é um comportamento muito cristão. Porque se você tem um comportamento cristão, você vai querer restaurar o seu marido. Ok? Eu acredito que Deus une pessoas, e normalmente une pessoas diferentes, para que um contribua com o outro, para que o outro já tenha um crescimento. E assim, pastor, como a própria palavra de Deus diz, da consciência cauterizada, às vezes a gente enfrenta um pouco esse tipo de conflito, principalmente com pessoas mais maduras, que já chegam na igreja, vindo de outros relacionamentos, às vezes na igreja, conhece alguém, se envolve, chega e daqui a pouco já quer se divorciar, não demora um mês, a pessoa já chega e quer apresentar um novo relacionamento. Então, a gente observa aí que há realmente uma, vamos dizer assim, uma doença, há um gangrena aí dentro da pessoa que precisa ser tratada. E existem muitos casos assim, de pessoas que chegam, que estão buscando um novo casamento, mas que estão totalmente feridas ou desestruturadas e ficam com essa consciência cauterizada, sem entendimento até mesmo do que é o casamento, da repercussão que você tem espiritualmente falando. Se casar de novo, não vai dar certo, certo? Porque a pessoa não está bem. Transfere problema, né? É. Vamos ver mais opiniões que estão lá no Facebook. Agora é assim, você publica a sua opinião e a gente tenta mostrar aqui pelo menos algumas, né? A respeito do tema. Vamos lá? O Luiz Razora, aliás, ele mora lá no litoral onde vocês estão, né? Ora, quanto às coisas que me escrevessem, bom seria que o homem não tocasse mulher. 1 Coríntios 7, o Luiz Carlos está invocando o versículo mais misterioso da Bíblia, na minha opinião. Como assim o homem não devia tocar mulher? Bom, quando Deus disse deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, o pecado ainda não havia entrado no mundo. O conselho do apóstolo Paulo, né? Foi quando já existia pecado e o casamento já era alvo do inimigo de nossas almas. Uau! Da Silva Marques, ele diz assim, se for para estar brigando é melhor que separe, pois Deus não é Deus de confusão. muitos crentes têm essa opinião, mas é para ficar arrastando aí uma briga, arma, guerra e só porque Deus não aceita o divórcio. Jesus falou que por causa da dureza do coração Deus teve que engolir o divórcio, o gogoela abaixo. Não é verdade? Então, pastor, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, muitos espíritos enganadores iam falar ao coração, à mente das pessoas e elas começariam a rejeitar aquilo que Deus colocou para a gente como bênção. hoje eu vejo, a gente vive numa sociedade, principalmente, não é o tema de hoje, mas eu sei que isso influencia essa questão do empoderamento feminino. Eu acho até que eu, eu como mulher, posso falar que ninguém me bate, porque se um homem tocar nesse assunto, é machista. A senhora é contra? O quê? O empoderamento feminino. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, pastor, porque eu acho que todo movimento que coloca o homem no centro, o ser humano, seja todo o ismo, machismo, feminismo, eu acho que fica perigoso, porque tira Jesus realmente do centro. Então, a gente acaba esbarrando numa questão onde hoje é tudo muito descartável. E também a igreja, muitas vezes com uma fé muito superficial, um conhecimento básico, seguindo às vezes doutrinas que a pessoa nem sabe quem é que está ali pregando, pregadores de Facebook, vamos dizer assim. O povo cristão começa a embasar e tomar decisões tão delicadas quanto essa, cerca de um casamento, de uma dissolução conjugal, dessa forma, ah, está brigando, é melhor separar, ah, porque se traiu, abandona logo. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente a gente como pastor, a gente tem que ir ali correndo pela beirada, indo certinho pela palavra de Deus, porque senão vira um verdadeiro pandemônio. Eu gostei da colocação que o senhor colocou, o senhor falou assim, é só porque Deus, o Deus divórcio, só porque Deus odeia para não se casar, só por causa disso, só por Deus, só isso, não é? Só por Deus, só porque Deus mandou? Ora, se não é por Deus, é por quê? Não é verdade? Não interessa a opinião dele, não interessa como é que está, Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de transformação, Deus é um Deus que pode pegar o casal, acabar com as bricas, instaurar o casamento, mas a opinião de Deus é aquela que vale. Deus é um Deus de divórcio, ponto final, pode ser um absurdo que ele colocou, ah, tem briga, é melhor separar mesmo, isso é um absurdo. Tem briga, que há de restauração, vai buscar aconselhamento, vai buscar uma igreja, vai buscar os encontros de casais, vai buscar um aconselhamento, porque há solução, Deus não é um Deus que destrói, Deus é um Deus que transforma. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês. O marido se encantou com alguém e foi embora. A senhora é esposa, já casada há algum tempo, a mulher, a mulher não percebe que o marido está, se encantando com alguém, ou pelo menos a diferente? Ela foi, ela é sempre grandemente surpreendida? Tem sempre, né, pastor? Existem os sinais, né, que a gente vivencia ali, principalmente se for uma pessoa que ali está buscando a Deus verdadeiramente, Que Deus mostra, né? Sim, ele não deixa o povo dele enganado, o relacionamento, ele vai esfriando, vai dando sinais, e os homens, assim, muito diferente das mulheres, eu acho que eles são muito mais autênticos, né? Fica tudo muito mais claro, mulher já mais enigmática, mais enigmática. Engenadora. É, então, fica muito claro quando realmente esfriou, quando realmente apagou. Só que, infelizmente... pode tomar alguma providência, não de cobrança, mas de tentar rever o que está acontecendo e fazer as mudanças e se defender a tempo, não é verdade, pastor? Aí entra a sabedoria, porque a mulher é que é difícil lá, né? Há meios de fazer, há meios de buscar, que nem você colocou, não enfrentando, não de repente ficando uma confusão, claro, né? Tem que chamar atenção, tem que conversar, Como é que você está saindo? O que é que você está se encantando? Não sei o que aí. Pronto, aí acabou. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem outros meios mais inteligentes, mais sábios para se conquistar o casamento, para se conquistar o marido, com certeza. Sim, principalmente porque muitos desses fatores que levam, ela também contribuiu, né? A gente consegue perceber quando a gente está magoando, está ferindo alguém, afastando alguém da gente, né? Mas, pastor, eu posso falar uma coisa? Claro. Normalmente, as esposas têm ótimas razões para agirem como agem ou para não fazerem o que não fazem. Não é verdade, pastor? Sim. Elas sempre têm, ah, mas é assim, as alas... Elas sempre têm motivo, não é, para justificar, e eu sempre brinco, né? Não é o casal que briga, é a mulher que briga com o marido, não é? Normalmente, ela sempre fala que somos nós que temos, né? Que damos motivos para a briga, mas é a diferença entre o homem e a mulher, né? A mulher tem esse papel também, mas tem que ter a sabedoria. É aquilo, né? A gente pergunta, a gente responde. É. E dá palpite na própria resposta. Não briga, né? Exatamente. Eu perguntei o risco de... É, e brinco consigo mesmo. É assim mesmo. Tá bom. Conversamos aqui hoje sobre essa questão muito delicada, embora muito comum, com a pastora Carolina Rios, da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá na Praia Grande, e também com o pastor Ronaldo Jorge Calil, da Comunidade Cristã Plenitude, também na Praia Grande, coincidência. E você pode entrar em contato com eles, o contato deles está publicado no facebook.com.br Programa Vejam Só. Você acha lá o ícone onde está o programa do dia 14 e aí você encontra o contato para escrever para eles, para mandar perguntas, para visitar a igreja deles e assim por diante. Tá bom? Vamos ver o resultado da nossa enquete. Devemos lutar pelo casamento, né? Como é que está a enquete aí? A Bíblia orienta que devemos lutar pelo casamento, mesmo quando existe abandono de lar. 63% disseram que sim e 37% disseram que não. Tá aí. Vamos ver como é que vai correr daqui para frente, né? Essa nova forma de enquete. Tem uma nova... Tem quanto tempo ainda, Angélica? Não, então. É só o seguinte, ó. Agora nós estamos só usando o Facebook e daqui a pouquinho você vai ter informações de como você faz um vídeo de 15 segundos apresentando sugestão de temas ou opinando sobre alguma coisa, dizendo o que você quer dizer para o Vejam Só. Tá bom? E vamos usar o Facebook para fazer isso também em forma de vídeo de no máximo 15 segundos. Enfim, vamos dinamizar bastante e você vai aparecer aqui muito mais do que a gente. Um ósculo santo para quem fica com a gente. Voltamos no próximo programa. Vejam só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí